Vai aquecendo, bem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai! Vai aquecendo, bem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai! Putaria no quarteto, no ritmo do Lodon Vai! Putaria no quarteto, tudo, 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 tudo Monta, monta pro cima da rua Agora monta, monta, monta pro cima da rua DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, é um pique novo, vai Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, é um pique novo, vai Putaria no quarteto, no ritmo do Lodon Vai Ô tituca, com cara de boba Senta com tudo novinho agora Monta, monta, monta pro cima da rua 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 DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? E aí Tchau, tchau, tchau